Fala galera do canal Flamengo Notícias da B de volta Pessoal, bora ver agora os comentários da goleada do Flamengo 4x0 em cima do Vélez Que vitória do Flamengo, que goleada, praticamente garantindo uma vaga na final O Flamengo tá muito encaminhado pra disputar mais uma final de Libertadores Que fase vive o nosso Mengão Então eu peço você seu like e a sua inscrição se você gostou dessa goleada E comenta aí embaixo se o Tite deve levar o Pedro pra seleção Eu acho que certeza 90% das pessoas vão comentar que o Pedro deve ir pra seleção Bora pro vídeo, conta com seu like e a sua inscrição Na Argentina, contra o time argentino que já foi campeão Lógico, os momentos são diferentes Existe uma diferença muito grande na economia, na administração No futebol de um país, no futebol do outro país Mas é o Flamengo enfiando 4x0 no Vélez Sárcio, na Argentina, numa semifinal de Libertadores Bem-vindo, Vitor Birno Obrigado, Paulo. Boa noite a você, ao Eugênio, ao Jean, aos fãs e às fãs do esporte Eu, às vezes, quando há diferenças entre as equipes O futebol permite que elas sejam negociadas com resultados que a gente chama de atípicos Hoje a diferença era muito maior do que qualquer coisa que a gente está acostumado a ver Porque o Vélez não é penúltimo colocado do campeonato argentino por acaso O Vélez não largou o campeonato argentino O Vélez, obviamente, na hora de jogar Libertadores, se concentra mais Mas não largou o campeonato argentino Por outro lado, você olha os resultados do Vélez No mata-mata da Libertadores Ah, tudo bem, não é um time a altura do Flamengo Mas chegar lá e fazer quatro, fora de casa Ninguém nem se aproximou de fazer E aí a gente olha para o que é o Flamengo Para o melhor elenco da América Para o time com o maior potencial Para um time que hoje sobrou, que deu um vareio Um time que viu hoje o seu centroavante Até algum tempo reserva Escreveu o nome da história do clube Porque qualquer jogador que faz três gols numa semifinal de Libertadores Entra para a história Quando esses gols são na Argentina, contra qualquer equipe Essa história fica ainda mais rica E esse time pode almejar ganhar os três campeonatos Eu acho que essa é a grande questão Hoje garantiu a vaga na final Não tem talvez Não tem surpresa do futebol Não tem mágica Não tem milagre Não tem pegadinha Não tem atípico Não tem Não tem Acabou O Flamengo está na final da Libertadores O Flamengo jogará a partida Para tentar conquistar a sua terceira taça No principal campeonato do continente Chegará lá contra uma das equipes com o elenco pior que o dele O Palmeiras precisa muito bem ver o que vai fazer no final de semana O Palmeiras vai ter que dividir forças O Flamengo Acho que não precisa mais O Flamengo, repito, está na final Se você pegar todas as reservas do Flamengo Todos seriam titulares do Vélez Todos Sem exceção É óbvio que você não entra Numa semifinal de Libertadores com o time em reserva Aí tem uma coisa Da liturgia da competição Do tamanho do campeonato Mas você mescla Você passa a dosar A Copa do Brasil Está muito bem encaminhada Eu não sei nem se o São Paulo vai jogar com o time titular contra o Flamengo No jogo de volta Porque depende da condição do São Paulo no campeonato brasileiro E do que o São Paulo fizer na Copa Sud-Americana Porque o São Paulo tem os dois jogos da Sud-Americana Antes do São Paulo classificar para a final da Sud-Americana Precisa de pontos no Brasileiro Seja para brigar por vaga da Libertadores Ou para não cair O São Paulo pode Ter que ser obrigado A não colocar o time titular contra o Flamengo Então, acho que hoje A torcida e o Dorival Podem chegar a duas conclusões tranquilas Tranquilas, tranquilas, tranquilas Uma Festa porque está na final da Libertadores Com uma goleada histórica A segunda O brasileiro Pode ser vencido E para isso você precisa usar seus principais jogadores mais vezes Vamos voltar à Argentina Estão falando da vida absurda No segundo tempo O Vélez sai mais do que saiu no primeiro tempo E aí o Vélez deixa um espaço Incrível para o Flamengo jogar E o Flamengo jogou das duas formas Com o Vélez marcando lá no fundo E com o Vélez saindo E aí acelerou e fez mais dois gols Então o Flamengo Ele encarou o adversário do jeito que o jogo Se apresentava e mostrou a ele qual era o caminho E no final O Vélez vai ficando muito desarrumado Muito desarrumado Sim, você sabe quando o jogador está ali Não está sabendo mais o que faz Passa o jogador do Flamengo Isso aconteceu com o Carajalde Passa o adversário perto dele E ele já larga E fica torcendo Porque você perde as esperanças Isso quando estava três Então foi realmente Uma enorme exibição do Flamengo Participação muito boa de Everton Ribeiro De Arrascaeta Buscando espaços Principalmente no lado direito Que nem sempre é normal A gente tem uma história de Arrascaeta Do lado esquerdo para o centro Mas ele é o jogador que ocupa toda essa faixa E encontrou ao lado do Rodinei Então foi um Flamengo bem orientado Bem estruturado E que veio para a Argentina para ganhar E ganhou Tirando as esperanças do Vélez Perdeu a dupla de zaga É verdade Mesmo assim Sabe o Vélez no Maracanã Que se entregar ao jogo Pode ser pior, Paulo É difícil a decisão do Medina no Maracanã Eu acho que é difícil a decisão do Medina Se leva o time ao Maracanã Se ele tivesse essa opção Acho que a gente já sabe que ele não levaria Lembra da Copa do Brasil? Nas fases iniciais tinha essa regra Se você ganhava de dois gols de diferença Se o Fortão enfiasse dois gols de diferença fora Não tinha o jogo da volta E o Davi Luiz ainda falou Bom, se a gente já tivesse classificado Não teria o segundo jogo Na verdade é uma mera formalidade Claro que o Davi Luiz não vai falar isso Mas de fato Fazendo uma comparação Hoje eu estava no jogo do Manchester City Com o Nottingham Forest E antes do jogo O Steve Cooper, técnico do Nottingham Forest Na entrevista falou É, a gente adora estar na Premier League Mas a gente tem que ir jogar lá Com o Manchester Levou de 6 a 0 Eu acho que é mais ou menos essa situação O Vélez está na semifinal da Libertadores Mas vai ter que ir jogar no Maracanã com o Flamengo Não tem escapatória Eu sei que ele é pauta, mas Bicampeão da Liga dos Campeões Fazer o que, né? O outro está tentando o título ainda Que isso? E o meu time preferido devia jogar Você sabe disso Mas de graça De graça Mas foi a realidade Hoje foi um 6 a 0 A caixa punch Podia ser mais Podia Podia ser mais Ó, teremos já a entrevista coletiva De Dorival e Pedro Eleito melhor em campo Então eles estão lá Se preparando Sentando Sabe como é? Que coisa, hein? Que legal A gente vai poder mostrar ao vivo A partir de agora Então, nação Esses foram os comentários Do pessoal da linha de passe ESPN E a gente tem que valorizar Muito essa vitória Quem diria Há uns anos atrás 2013 Aquela época ali O Flamengo Sofrendo tanto Sem dinheiro Se reconstruindo Hoje A gente trata esse resultado Como normal Vencer um time argentino De goleada Por 4 a 0 Numa semifinal De Libertadores A gente tem que valorizar Muito, pessoal Porque só quem é flamenguista De verdade Sabe O quão foi difícil Quanto Sofrimento Torcedor do Flamengo Já passou Pra hoje Ter esse time Esse time Que tem time A Time B Tem até um time C Agora se formando De tanto craque Que o Flamengo Contratou O Flamengo Comprou E a gente tem que ser Muito grato mesmo E estamos em mais uma final Essa é a verdade Não podemos negar 4 a 0 Muito difícil Os velhos Fazer 5 gols No Maracanã E mais uma final Pro Flamengo Espero que dessa vez Seja diferente Dessa vez Não tenha nenhum erro E a gente possa ser campeão Esse foi o vídeo de hoje Tamo junto Saudações Brunegras Galera